Ministro Alexandre de Moraes acaba de usar a caneta contra mais um deputado que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Alexandre de Moraes suspende conta de deputado e manda a Polícia Federal intimá-lo. Então, o deputado estadual Capitão Assunção, do PL Espírito Santo, teve sua conta no Instagram suspensa nesta quinta-feira. Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o parlamentar foi intimado pela Polícia Federal. O deputado afirma desconhecer os motivos da intimação e que nem mesmo seu advogado teve acesso aos autos. Abre aspas. Por determinação de Alexandre de Moraes, acabo de perder o meu perfil no Instagram. Fui intimado pela Polícia Federal e acabei de prestar declaração a mando do Moraes. Detalhe. Nem eu, nem meu advogado tivemos acesso a nada. Tudo isso no dia da liberdade de pensamento, escreveu no Twitter. Assunção também compartilhou o mandato de intimação no qual consta o motivo como, abre aspas, por determinação de Alexandre de Moraes. Abre aspas. Nossa luta em defesa de nossa pátria, de Deus, família e liberdade não vai parar. Não há motivo para recuar se estamos trilhando o caminho da verdade e da transparência. Jamais irão nos calar. Disse o parlamentar que irá se comunicar com seus apoiadores por outros meios até conseguir recuperar sua conta.